Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas, mas menos de 2% dos brasileiros doam sangue com frequência. Esse percentual, abaixo do ideal, também é observado no Piauí e tem contribuído para que o estoque de sangue do EMOP esteja em baixa nas últimas semanas. A gente ainda não atingiu essa média de 2%, mas realmente tem uns períodos que diminuem as doações de sangue. Então, agora nesse período, nas últimas semanas, nós tivemos uma queda nas doações de sangue e onde a gente está intensificando, convocando os doadores, os grupos que já são parceiros nossos para realizar a doação de sangue. Para ser um doador, basta ter idade entre 16 e 69 anos, estar pesando mais de 50 quilos e atender a outros critérios para a doação. É obrigatório o documento oficial com foto, ele vir alimentado, chegando aqui ele vai passar por todo o processo, cadastro, avaliação médica e se estiver apto é que será realizada a coleta de sangue. Do momento em que o doador chega à recepção do Hemocentro, até o final da doação, são necessários em média 40 minutos. Cadastrado no EMOP desde 2011, hoje voltei a doar sangue após um período sem realizar doações. Para isso, foram realizadas algumas testagens, como monitoramento da quantidade de hemoglobina no sangue e a ferição de pressão arterial. E após todo o processo de triagem, é aqui na sala de coleta onde de fato acontece a doação de sangue, coisa que eu vou iniciar agora. Tudo bem, Joélia? Enquanto a minha doação seguia, outros doadores também ajudavam a melhorar o estoque de sangue do EMOP, como o Luiz Eduardo, que retornava ao centro após oito meses de ausência. Tem muitas pessoas que precisam do mesmo e aí a gente tem dificuldade, devido ao trabalho das pessoas, a carreta esses problemas e as pessoas acabam não doando. Mas hoje é sempre importante as pessoas também procurarem o centro Hemop para fazer essa doação, para ajudar as pessoas que precisam de sangue também. Finalizando agora o processo de doação, processo bem rápido, durou menos de 10 minutos, não doeu. E agora fica aquela sensação gostosa de que a partir desses 450 ml de sangue que foram retirados, até quatro vidas poderão ser salvas. Sensação semelhante à sentida por Maria do Carmo, que estava ali pela primeira vez, a primeira de muitas. Com certeza. E o que me incentivou mais é porque eu vi que o estoque está muito baixo, né? Então a gente tem que fazer a boa ação da gente, nossa parte, para incentivar as outras pessoas. No meu caso, eu vou ver se eu consigo trazer mais pessoas para vir tentar doar também.